Pervaça, com essa sentada fenomenal Nem preciso falar que essa mina é profissional Desse jeito gostoso ela vai me fazer passar mal Novinha malvada, então senta Deixando rolar o novinha, chega a sua hora Ela fica molhada quando me vê de merota Nunca fica ganhada, ela vem com a melhor forma Melhor forma Então vá, joga de ladinho pro pai Joga de ladinho pro pai Joga de ladinho pro pai, pro pai, pro pai Então vá, e toca pepequinha pro pai Taca pepequinha pro pai Taca pepequinha pro pai, pro pai, pro pai De sair ela vem, deixa o vestido subir Essa mina é o trem, ela vai sentar pra mim Ela quer eu também, putaria vai fluir No cara nada bem, bota o balão pra subir Então vá, e toca de ladinho pro pai Joga de ladinho pro pai, pro pai, pro pai Então vá, e toca pepequinha pro pai Taca pepequinha pro pai, pro pai, pro pai Eu sei que você gosta de fuder sem sentimento Então vem safada que hoje eu vou te penetrar Devagarinho vai fazendo movimento Pode rebolar Taca pepequinha pro pai, pro pai, pro pai Taca pepequinha 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 pro pai, pro pai Lançando um barco cheio de piranha